Estamos na paróquia Bom Jesus de Bonfim, em Bonfim Paulista e no próximo dia 12 vai acontecer a caminhada de Nossa Senhora Aparecida onde fiéis caminham de Ribeirão Preto a pé até aqui em Bonfim Paulista ao nosso lado está o padre Mário Reis que é o parco padre, como é que vai ser a caminhada deste ano? Aos irmãos e irmãs da Ribeirão Web News, minha saudação toda especial felizmente depois de dois anos a tão aguardada Romaria Ribeirão Bonfim tornará a acontecer, terminado aí esse processo tão terrível que tivemos de pandemia e a caminhada, portanto, saindo lá da Câmara Municipal de Ribeirão Preto chega aqui na paróquia por volta das 10 horas da manhã oportunidade em que Dom Moacir Silva, nosso arcebispo, presidirá a Santa Missa acolhendo aos todos os fiéis devotos que partiram bem cedinho lá da Câmara Municipal não será a única missa do dia, outra missa às 7 horas da manhã aqui no interior da matriz com também os todos os fiéis devotos da Mãe do Céu que já terão partido muito cedo de casa estando aqui para a Santa Missa portanto, no dia 12 de outubro, quarta próxima depois de dois anos sem que essa Romaria acontecesse eu os espero aqui, não somente eu, também Dom Moacir e toda a nossa comunidade paroquial para mais esta festa louvando a Deus por meio da Santíssima Virgem, a Mãe Aparecida por meio de quem queremos agradecer a Deus as todas as graças já recebidas na vida nossa bem-vindos